Olá gente, eu tive uma ideia de fazer um soteio e antes de pensar mais adiante eu queria saber a opinião de vocês. Espero ter comentários aqui debaixo do vídeo de pessoas sinceras e talvez também de dar mais ideias. O soteio eu pensei que se é dessa maneira, a gente precisava no mínimo entre 250 ou 200 até 300 pessoas que participassem com um valor de 60 a 90 reais e equivalente mais mesmo a 20 euros. Os participantes podem ser pessoas que vivem no Brasil ou pessoas até que vivem aqui dentro da Alemanha. E a gente tem uma conta no Brasil e a gente tem uma conta aqui na Alemanha. Então o pessoal que quer participar do Brasil pode transferir esse valor para nossa conta e essa transferência mandar para o meu e-mail para eu então poder confirmar quem é a pessoa tá? E com essa transferência então marcar o nome, endereço e tal, certo? A mesma coisa seria com a pessoa que vive aqui na Alemanha. E isso seria num num tempo assim de três meses que a gente ia tentar juntar pessoas suficientes para poder também realizar esse soteio. Se dentro desses três meses, vamos dizer assim, a gente começa no início de fevereiro, tira fevereiro, março e abril para pagar essa cota. Se até final de abril a gente não consegue juntar tantas pessoas, a gente ia passar todos esses valores de volta para a conta de vocês. Então vamos dizer assim, a gente conseguiu o número de pessoas, a gente vai fazer um soteio no início de maio. Então como é que funciona? A gente põe cada um de vocês que participou separadamente num bilhete, esse bilhete, todos esses bilhetes a gente joga junto numa caixa, vai firmando todo esse processo, claro, para vocês poderem participar. E depois é escolhido um bilhete. Esse bilhete eu vou mostrar na câmera, vou dizer, essa pessoa ganhou e essa pessoa então vai ter uma viagem do Brasil à Alemanha livre. Quer dizer, nós pagamos a despesa do voo, quer dizer, até da conexão, por exemplo, você mora dentro do país, mais no interior, a gente paga a conexão de ônibus até o aeroporto, aeroporto no caso seria São Paulo, Rio, Recife, isso aí, talvez até Salvador. Esses são os quatro aeroportos que eu pensei em oferecer. Então, se você ganhar, você vive no interior, a gente entra em contato com você, marca um período bom para você, isso pode ser durante esse ano, tanto faz, talvez já em junho, talvez só em outubro, novembro, tudo depende de você, quando você tiver tempo. E aí a gente ia arrumar um voo para você, pagar o voo, a conexão com o ônibus, a gente também ia pagar, o voo sair do Brasil para chegar aqui em Munique, em Munique, a gente ia pegar você... Servus! A gente ia pegar você, levar aqui na nossa cidade, arrumar uma hospedagem no hotel e aí nos próximos seis a sete dias, a gente ia mostrar parte daqui para você. você, vocês já conhecem os meus vídeos e tal, e pensei assim, talvez, tudo depende da pessoa, né? Das condições da pessoa físicas, né? A gente faria um passeio, tudo também do tempo, quando você vem, um passeio de barco, de barco, sei lá, subir na montanha, e essas coisas todas, visitar um castelo, visitar Munique, passar um dia em Munique, tudo isso a gente faria com você, e não sei agora, se eu falei no vídeo, a gente iria buscar você de Munique, do aeroporto, trazer até aqui, e ter um ótimo tempo junto, teria tempo também para passar sozinho durante esse tempo, lógico, a gente não ia estar junto todo o tempo. Eu também acho interessante, pode tecer para as pessoas que vivem aqui e sempre gostariam que uma pessoa do Brasil, pai, mãe, irmão, tanto faz, visitasse. Isso, né? Isso a gente também podia fazer, que, ó, essa pessoa podia participar, querendo que, se for sorteada, pegar alguém da família, buscar alguém da família com essa, com esse bilhete de sorteio. Isso também eu pensei, talvez, seria uma boa, interessante. Tá, gente? Então, por enquanto, é isso a minha ideia, gostaria muito de fazer, e eu ainda deixo um espaço, assim, de mais tempo, três meses para participar, para as pessoas que têm menos condições também poderem juntar dinheiro e participar, tá? Porque a gente sempre gostaria que fosse, assim, legal para todos, tá? Eu sei que tem pessoas também participando aqui, inscritos aqui no nosso canal, que, na verdade, gostariam de conhecer uma parte da Alemanha, mas nunca vão ter condições de chegar aqui. E, de repente, com esse sorteio, pode dar certo, gente, tá? Eu espero por comentários sinceros, tá? O que vocês acham da minha ideia, se vocês acham que é uma besteira, se vocês não pensam, não, esse carro a gente não tem confiança, sei lá, ou vocês têm outra ideia, e tudo dependendo disso, a gente vai, então, fazer sorteio, né, ou não. Então, é isso aí. Pode ser até uma pessoa que quer fazer um presente especial para um conhecido e mandar, ou dar essa viagem de brinde para essa pessoa. Tá legal, gente? Então, tem para todos uma ideia. Eu acho, assim, um aspecto, talvez você tenha nos seus conhecidos alguém que você passa essa ideia, que pode participar nesse sorteio. E é isso aí, gente. Eu, assim, particularmente, achei uma boa ideia para participar. Agora, tudo dependendo de vocês. Tá legal? Grande abraço. Se vocês gostarem da ideia, não esquecem de botar um comentário. E botar um gostei, um gostinho, um gostei. Tá bom, vocês já sabem. Um abração, até mais.